E aí E aí E aí E aí Deixa eu ver aqui 2.7 onde tinha marcado Cadê galera? WTF? Ah tá ali, sei que eu tinha paraquedado sozinho Bom galera, tô aqui no mapa de altos Aqui no Battle Royale Ah vou pra lá mesmo Onde eu marquei, ponto mais isolado Não há Eu, opa Oliveira, ah Oliveira foi, desconectou Pô Oliveira maluco, entrando no servidor solo Com o mesmo nick que eu tô usando aqui Da Fábia, a gente vai acabar sendo banido A galera vai achar que a gente tá jogando em time Bom galera, eu marquei aqui ao A oeste aqui do círculo Acho que eu vou dar uma caída por ali mesmo O estádio tá aqui Ou eu vou pra Negades Talvez seja uma boa eu ir lá pra cidade de Negades Acho que eu vou lá pra cidade de Negades Bom galera, eu vou dar uma caída ali Daqui a pouco eu voltei Daqui a pouco eu vou dar uma caída ali Daqui a pouco eu vou dar uma caída ali Daqui a pouco eu vou dar uma caída ali E aí E aí E aí E aí Com isso aqui Munição de AK Cara, eu odeio quando esse erro acontece mano Pô, se aparecer esse erro que na hora que você for trocar tiro com alguém Você tá fudido Com munição de Linfield Só falta Linfield Pegar essa porra dessa máscara aqui Ah filha da puta Não tem arma nessa porra dessa cidade não velho Não tem arma nessa porra dessa cidade não velho Porra Caralho, perdi até o caminho pra onde eu tava indo Doideira Deixa eu ver se esse círculo aparecer ou não Tá de boa, dá tempo pra lotear ainda Tem que arrumar um carro né Caso o círculo feche longe A Gabundo tá largando a lenha dentro do Lá onde a galera paraquedou Só tô escutando os tiros Opa, esse colete aqui eu acho que é melhor Da cor da minha roupa Hahahaha Aí porra, eu fico até mais feliz meu parceiro Vocês sabem né, quando eu acho uma sniper meu Eu tô até me emocionando aqui Ué G3 Colete Binóculo já tenho Deixa eu ver qual a distância aqui Eu tô aqui, ah tá tão longe não Pô, tô em negras disso aqui ó Quantos quilômetros? Deve estar uns 2 1.5 Tá de boa Opa, ah ela aqui Agora, agora eu vou ter que pegar uma Mochila grande Tinha uma marrom aqui, não tinha? Ou não? Vai ali mesmo, depois eu pego outra Vamos ver Tinha uma marrom aqui Agora eu vou ter que pegar uma O avião passou ali na frente, será que ele largou o supply? Já está aqui, pensei que estava mais longe, a beirada do círculo já está a 400 metros O cara morto ali, isso não é bom não O mapa vai atualizar Já atualizou Eu acho que não tive não, eu passei Não, o parceiro que estava conversando comigo lá Achou que eu não te vi não né bonitão O rank já voltou, não parceiro não voltou não, pera aí que daqui a pouco eu te respondo Esse parceiro aqui estava conversando comigo lá antes do jogo começar Está de catiba velho, quantas munições ele tem? Uma, opa tem medkit Mais medkit Duas munições Eu acho que está melhor do que o meu Do que o meu MX velho O MX só tem 60 tiros, acho que esse catiba tem mais O que é isso? Vou me livrar Vou me livrar um pouco de 5,56 Vou me livrar um pouco de 5,56 Será que foi ele que matou o maluco lá embaixo? Tinha um cara morto lá embaixo Deve ter sido ele Porra, mano Me deram uma snipe E botaram o círculo na montanha, parceiro Aí já viu, né? Porra, me chamaram para a festa O círculo está a 800 metros de mim A beirada do círculo Se bem que eu passei aqui pela montanha Deixa eu ver aqui Está a 600 metros Talvez a próxima atualização Eu ainda fico dentro do círculo Ou não Tiro Largou o supply Tiro bem tradinho, mano Mas cadê? Eita Fico Caralho O círculo está saindo lá do alto da montanha O círculo está saindo lá do alto da montanha 150 metros Eu estou 150 metros dentro do círculo ainda Então está de boa Queria ter visão daquela galera que estava atirando ali Mas não tenho não Mano, de todas as montanhas Eu acho que essa daqui é a mais bonita que tem em out, velho Ponta perfeita para um sniper Só não tem muita rota de fuga Se a chapa esquentar lá em cima Você vai ter que sair de lá Correndo em campo aberto Poxa, agora a fumaça azul Cadê o cara que jogou a fumaça azul Tiro lá embaixo Eita porra Acho que eles foram lá no supply Caralho Caralho O maluco está tirando de dentro da casa Parece Ou não Acho que o tiro está vindo de dentro da casa Aquela casa ali Acho que é essa daqui Deixa eu ver Exatamente 377 metros Ou será que ele está das pedras Pior que ele estava atirando nessa direção aqui Será que ele vê alguém aqui no alto do morro E o cara lá dentro da casa Eu acho que ele está dentro da casa sim Ele está dentro do círculo O maluco lá em cima Para aí, para aí, para aí, para aí Atiro ou não Saiu na hora Vou correr também 60 segundos O maluco lá em cima Porra Porra S.A. 58, se eu não me engano. Aquele 7.62 que eu não curti muito. Será que é aquele cara que eu tirei que estava em cima? Com essa arma? Ele matou um cara aí. Deixa eu ver quantos players tem. Eu contra 4. Opa, passou um ali agora na casa. Olha lá dentro da casa. Correu de novo. Ele vai lá no supply, é isso mesmo? É, ele vai sim. Já estou atirando nele. Matou! Filha da puta, mano. Cadê esse cara, mano? Tiro o velho de trás, mas cadê ele? Bom, ele sabe que eu estou ali, vou ter que pegar outra posição, senão ele vai ter vantagem sobre mim. Tinha um cara atirando ali da esquerda também. Da direita, quer dizer. E aí, vamos lá. Se é que esse cara vai vir da mesma direção, mano O círculo vai atualizar agora O cara estava ali, o som da arma dele veio daquela direção ali Eu conto a 3 Agora ferrou Pô, esse Jeff é bichão, mano, já deu uma parada de vezes Vou ter que ficar esperto com ele Olha ele lá em cima Droga, aqui o boneco começa a ficar lento, é foda, mano Corre, 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 corre Maldita hora para o boneco ficar lento Pô, ele ainda não me viu aqui, mano, é isso mesmo? Acho que ele me... Ah, como assim, velho? Puta que pariu, mano Droga, acertei uma porrada de tiro no cara O cara não morreu de catiba, velho Maldito, mano Ele estava com aquela SA-58 Merda Valeu, galera Fui, olha nós Tchau, tchau 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 Tchau